Nós estamos aqui hoje para homenagear 45 finalistas e os seus co-autores. Todos eles são jornalistas que produziram trabalhos extraordinários e por isso chegaram à final. Nove deles serão os vencedores desta noite. E antes de saber quem ganhou, nós vamos conhecer um pouco sobre a trajetória desse prêmio, que completa cinco anos de existência. O prêmio é uma iniciativa da Allianz Seguros, uma empresa do grupo Allianz, que é o maior grupo segurador do mundo em seguros gerais. A Allianz também se destaca em estudos de sustentabilidade e nos investimentos em fontes renováveis de energia. A Allianz é uma das líderes do setor de seguros no índice Dow Jones de sustentabilidade. Foi também apontada pela Interbrand no relatório Best Global Green Brands como a marca global mais sustentável no setor de serviços financeiros. Nesse ano, os veículos que vão receber a menção honrosa são o Estado de São Paulo, no meio jornal, e a revista Meio Ambiente Industrial, no meio revista. As reportagens dessas publicações ajudaram a esclarecer à sociedade o funcionamento do mercado segurador brasileiro.